Oi gente, aqui quem tá falando é Rogério dos Secretos, e este é o meu mais novo sucesso. Grava aí, daí do CD. Olhando pro céu estrelado, fico com esse amor guardado no meu coração. O cérebro da madrugada, andando por essas estradas, tentando encontrar uma parada pro meu coração. O vejo forte no meu peito, fico procurando um jeito de tirar você do meu coração. Mas a vida sempre é desse jeito, a gente nunca é perfeito, mas aos poucos vou tirar você do meu coração. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Você tá brigando com meus sentimentos. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Você não tem direito de brincar comigo. Olhando pro céu estrelado, fico com esse amor guardado pro meu coração. O cérebro da madrugada, andando por essas estradas, tentando encontrar uma parada pro meu coração. O vejo forte no meu peito, fico procurando um jeito de tirar você do meu coração. Mas a vida sempre é desse jeito, a gente nunca é perfeito, mas aos poucos vou tirar você do meu coração. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Você tá brigando com meus sentimentos. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Você não tem direito de brincar comigo. Você competing, com você? Você não tem direito de brincar comigo. Cansei de brigar, cansei de dar desculpa Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não faz nada que eu quero Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casar A festa é minha, vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Estou solteiro, não devo satisfação Pra demissor eu já estou livre da prisão Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Cansei de brigar, cansei de dar desculpa Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Saí com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas essa relação não faz nada que eu quero Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Quem manda em mim sou eu já estou livre da prisão Tá todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casar Rogério dos Tegrados Arrochando tudo Ao vivo pra você curtir Nail do CD Gravando tudo ao vivo Autoescola Dinâmica Não é a maior, mas é a melhor O meu amigo Valdo Laíma Gabeira Vem em cima da galinha No mercado público de Vini Vereador Paulo Martins Apoiando sempre a cultura PS Produções Mandação especial é Rodrigo Da casa do Big Brother Autoescola Dinâmica Não é a maior, mas é a melhor Nosso amigo Valdo Laíma Gabeira Vem em Gesso Nosso amigo Elanildo Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Me trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega seu vestido novo, nega Vamos ver se antes de chover Veste o vestido logo, nega Se tira me dá prazer Quando chego no riaço Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo sol Dando cheiro ao cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Nação São Gilberto, Aline Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Pega seu vestido novo, nega Vamos ver se antes de chover Veste o vestido logo, nega Se tira me dá prazer Se tira me dá prazer Quando chego no riaço Vou metendo a mão por baixo Procurando um girassol E dançando um belo sol Dando cheiro ao cangote Por baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver O que é que eu vou fazer Se você for embora Como é que eu vou contar Para o meu coração Me bate toda hora Te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora Não tem esse que não chora Quando vê alguém Que ama tanto fora Dói, 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 dói Coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor A gente só dá valor Quando perde o amor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Meu coração está só Meu coração está sozinho Sozinho sem ninguém O que é que eu vinha, né? O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Se eu pudesse voltar ao passado Se eu pudesse voltar ao passado O que é que eu pudesse voltar ao passado O que é que eu pudesse voltar ao passado As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que da adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Perdi carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já acusitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que o ser humano necessita O que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista um paraíso Quanto custa O verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Porque não vem como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O que as vezes se confundem com o nada Não sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta O que é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista um paraíso O quanto custa O quanto custa O verdadeiro sorriso O quanto custa O verdadeiro sorriso O quanto custa O quanto custa O quanto custa O verdadeiro sorriso Lotar do coração Lotar do coração No salão do julho E naio do CD Travando tudo ao vivo Central Malzinha Eletro Tibiri e Lucena Autoescola Dinâmica Não é a maior Mas é a melhor Naima da Beira Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela amei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia sozinha Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu Com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Eu vivia Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Vivia sofrendo Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela amei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Teno Rogério Segrados Arroçando com você Nail do CD Gravando tudo ao vivo VNS Produções Contato para Show 8790 2627 É só negar Se o Rogério Sagrados arroçando tudo Na SDG gravando tudo ao vivo Central Móveis e Eletro Nossa Milbira, Tibiri e Lucena Nossa Nossa Gilberto aqui curtindo a gente aqui ao vivo Baby, baby, seu dinheiro que eu quero viver Baby, seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dei-me seu amor que dele eu não preciso Oh-oh-oh-oh 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 Baby, a nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e mista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh-oh-oh-oh-oh Oração especial com meu irmão Rodrigo Oh-oh-oh-oh Mecânica Santa Lúcia Ponto do Galeto Salão do Sulho Polo e Pedras Marro e Grandito Lá em Santa Rita Baby, a nossa relação não acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e mista a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de imaginar Oh-oh-oh-oh-oh-oh Segura, belo safadão Com o rosão estruturado Oh-oh-oh-oh 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 Baby, baby, baby Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Volta do Ponte do Pagode Nosso amigo Jair, o sonho de Esquinas Bar E Vazia Nova Você está curtindo Rogério Cegnados Arroçando tudo Alta Escola Dinâmica Não é a maior, mas é a melhor Do nosso amigo Valdo, lá em Bagabeira Deixa eu entrar dentro do seu coração Descobrir pouco a pouco a paixão Tenta me sentir quando eu sinto você Dessa vez é amor, é pra valer Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim Não sai, minha vida Se você não tem sentido Eu não aguento mais Você de mim não sai Bola e pedra, bora e pedra Bola e pedra, bora e granito lá em Santa Rita Bola e pedra, bora e pedra Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim Não sai, minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Eu não aguento mais Ai, 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 ai Não tem jeito de esquecer você de mim Não sai, minha vida sem você não tem sentido Eu não aguento mais Eu não aguento mais Você de mim não sai Ai, 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 ai Eu já rodei o mundo Agora estou de volta Perendo o seu perdão Voltando a sua volta O medo do seu não Me deixa tão aflito Não dá mais pra conter Do peito esse grito Eu pensei que sem você Fosse fácil de viver Mas não era bem assim Sem o seu amor em mim Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo Quero o seu corpo Tudo de novo VS Produções Na UCD Gravando tudo ao vivo Contato para show 87902627 Estou arrependido Assumo a minha culpa Estou sofrendo tanto E quero a sua ajuda Distante de você Só cometi enganos Estou aqui de volta Pra dizer te amo Eu pensei que sem você Fosse fácil de viver Mas não era bem assim Sem o seu amor em mim Quero o seu beijo O seu abraço O seu sorriso Tudo de novo Quero o seu colo O seu desejo Quero o seu corpo Tudo de novo Você está curtindo Rogério dos Teclados Ao vivo Rochando com você Uma abração Tito Sam Uma abração especial Rogério dos Teclados Arrochando tudo Ao vivo E essa é pra dançar Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Assim vai Botoque, 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 botoque Segura a gatinha pra não sair do galope Botoque, 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 botoque Segura a gatinha pra não... Na palmadinha, não na palmadinha, não na palmadinha, quinta palmada Sou eu na palmadinha, não na palmadinha, não na palmadinha, quinta palmada Vai, 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 do cavalinho, vai, 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 do cavalinho Vai, 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 do cavalinho, vai, 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 do cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer mudar em cima de mim Ela piou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Do cavalinho Vai, 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 vai Botoque, 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 botoque Segura a gatinha pra não sair do galope Botoque, 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 botoque Segura a gatinha pra não sair Na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha, não grita a palmada Sou na palmadinha, não na palmadinha Não na palmadinha, grita a palmada Vai, 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 do cavalinho 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 VS Produções, 8790-2727, é só ligar Naio do CD, gravando tudo ao vivo Rosário do Secrado, arrochando com você Isso é Rosário do Secrado, arrochando tudo VS Produções, Naio do CD, gravando tudo ao vivo Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou desesperado Agora estou livre, não vou mais sofrer Um pouco achava que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Quem perdeu foi você Agora gosto muito mais de mim Ter aqui se arrepender Eu me amo, eu me amo Visitando e quem não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Alto Escola Dinâmica Não é a maior, mas é a melhor Do meu amigo Valdo, lá em Macabeira Mecânica Santa Lúcia, ponto do galeto Salão do Júlio Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu e pisou em mim Me deixou desesperado Agora estou livre, não vou mais sofrer O pouco achava que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Quem perdeu foi você Agora gosto muito mais de mim Ter aqui se arrepender Eu me amo, eu me amo Que se dane e quem não quer gostar de mim Se foi tu que perdeu Agora gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Polo e Pedra Mármore e Granito Lá em Santa Rita, viu? Vem as introduções Naí do CD, gravando tudo ao vivo Central Móveis e Elétro Sando em Lovira Mais uma pra recordar Arrochando com você, Rogério Senados Polo e Pedra Mármore e Granito Lá em Santa Rita BFG, seu nosso amigo Elonildo Nayu do CD Gravando tudo ao vivo BS Produções Simbora, Roçã Simbora, Vinduçã Montes adoração Ontem me tornei Areia Areia Branca e ardente Eu te esperei Ouvi meu riso Que vieram vindo De uma onda Trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar, só por ti Fisquei na areia O teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez em mim A onda mansa Tudo apagou Mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar, só por ti Seguindo o livro Um sinal longe Que anunciava Outro amanhecer E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar, só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar, só por ti Se bora Carlinhos Mecânica Santa Lúcia Ponto do Galeto O melhor galeto da cidade Salão do Júlio B.S. Produções Naílto CD Gravando tudo ao vivo Meu amigo Peta Rodrigo Seu Gilberto Marquê da presença Minha filha Júlia Rogério Cernaros Arrochando com você Te conheci bebendo Na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia Um artigo de vitrine Quem chegava te olhava Logo queria te tocar O seu coração Era como o quarto de um motel Não tinha hora nem minuto Estava sempre a esperar A chegada de mais um E passava a noite Vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto Tinha um homem tão louco O seu amor E te amei Te dei o meu nome Fiz você minha mulher Mas você não suportou A vida que eu te dei Me voltou Pra mesa de um cabaré Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem só quis te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem só quis te amar Bola Paulo Martins Moral E o seu Pelo abraço Música Música Sava a noite vendendo o seu corpo Sem saber que tão perto tinha um homem tão louco O seu amor, e te amei, te dei o meu nome Fiz você minha mulher, mas você não suportou A vida que eu te dei, me voltou Na mesa de um cabaré, mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só quis te amar, mulher, mulher Você não soube dar valor a quem só quis te amar, mulher Mulher, você não soube dar valor a quem só quis te amar Mulher, você não soube dar valor a quem só quis te amar, mulher Senhora Tony, já já toma Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar, passo o tempo que for Deixe-me guardado esse nosso amor Sei que não te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi E vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Por que não te esqueço Te espera, passo o tempo que for Deixe-me guardado esse nosso amor Sei que não te ouvir Eu vou deixar você voar Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizendo Amor, te quero sim Nosso amigo velho em cima da galinha Aí no mercado público do Tibiri Ponto do Galeto Mecânica Santa Lúcia Salão do Julho Melhor salão aqui no Tibiri Nail do CB gravando tudo ao vivo Colosão nosso amigo DJ Neto Nosso amigo Dito Sam Meu filho Caio vem curtindo tudo ao vivo E Nail do CD se gravando tudo ao vivo Rogério dos teclados arrochando tudo Estou precisando de um tempo pra pensar Nesse amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor se entreguei demais Talvez o teu amor até me sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar pra pensar Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Olha a escola dinâmica Não é a maior Mas é a melhor Rogério dos teclados arrochando tudo Veríssimo da galinha E no mercado público do Tibiri Estou precisando de um tempo pra pensar Estou precisando de um tempo pra pensar Esse amor que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor se entreguei demais Parece que pra esse amor se entreguei demais Talvez o teu amor até me sufocou demais Por isso eu tenho que parar pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você sente por mim Se vai sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Vou sentir saudade ou se vai se esquecer de mim Eu preciso dar o tempo Sei que estou arriscando a te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar o tempo Um abração especial amigo Carlinhos Da Mecânia Santa Lúcia Salão do Júlio Meu amigo João do Ponto do Galeto É moral, viu? DJ Neto Queira um abração especial Meu amigo Dito Sam O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Auto Mecânica Santa Lúcia Ponto do Galeto Mega Valente na cidade Salão do Sulho BF Gesso Nosso amigo Eronildo Daíl do CD Gravando tudo ao vivo Autoescola Dinâmica Não é a maior, mas é a melhor Nosso amigo Valdo lá em Mangabeira Central Móveis e Eletro Nosso amigo Mira Dibiri e Lucena Seja curtindo Rogério do Ceglados Vivo Amorçando com você Linda Só você me fascinhar Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Esparce de mim Vivendo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitos lençóis Só eu e você Linda Conte a mim teus segredos Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Vivendo outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Naio do CD Gravando tudo ao vivo Rogério dos Ceglados Arrochando com você Linda Conte a mim teus segredos Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vendo outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você B.S. Produções Voltado para a show 8, 7, 90 26, 27 É só ligar Meu amigo Belo Safadão Meu amigo Doutério Carente Rodrigo Da casa do Big Brother Meu amigo Petinho Mudador Naio do CD Gravando tudo ao vivo Moral Eu não quero ter amigos Que se afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor Que é tão bonito Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quente Que o sol Igual um peixe na rede Caindo teus braços Por de um anzol Olhos de lua Pouco de mora O prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Só amo você Os seus olhos Tem o brilho O amor Que eu procuro Tem a luz De mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte De carinho Fina de brilhante ouro Onde o morro Do caminho A procura De um tesouro Esses olhos de lua Pouco mais quente Que o sol Igual um peixe na rede Caindo teus braços Por de um anzol Olhos de lua Pouco de mora O prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Salvando você Salvando você Prazer Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Solando você Se estou correndo Perigo Não importa Eu não ligo Solando você Central Móveis e eletro Nossa Milobira Santa Rita E Lucena Veríssimo da Galinha No mercado público Do Tibiri Do Tibiri Música A CIDADE 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.